O médico-oncologista do Sionc, o Hospital do Câncer de Francisco Beltrão, Lucian Luquezi, explica que no Brasil a média de câncer de rim é de 7 a 10 casos para cada 100 mil habitantes. O câncer de rim é mais frequente em homens, mas também acomete mulheres, e que nos últimos anos vem aumentando bastante os casos dessa doença. Isso se explica muito principalmente na questão dos nossos hábitos e também por conta da facilidade com relação a exames de imagem, como ultrassom, tomografia. Então o diagnóstico tem aumentado muito com relação a essa doença. É importante a gente conhecer quais são os sintomas, as causas, para entender melhor como que ela é e como prevenível. Doutor Lucian também falou sobre as causas. Os principais fatores de risco são o tabagismo. Então além de todas aquelas doenças que ele tem relação, como pulmão, câncer de boca, esôfago, enfim, também, câncer de rim é uma causa importante, e a obesidade, que é outra causa de câncer que tem aumentado cada vez mais nos últimos anos. Outro importante de destacar é a questão familiar, então quem tem histórico na família de câncer de rim, também é importante ficar atento. Conheça os principais sintomas. O primeiro sintoma que pode surgir é uma dor, uma dor que fica mais na lateral do abdômen, que pode ter também associado sangramento na urina, outro sinal que tem que chamar a atenção. Mais inespecíficos, a gente pode ter perda de peso, perda de apetite. Dependendo se esse tumor cresce bastante, você pode sentir até um caroço na barriga, uma massa ali, a depender do tamanho que ele crescer. Existe a dificuldade para o diagnóstico no começo da doença, porque existem casos de pacientes assintomáticos. Quando o paciente chega ao consultório com sintomas, os exames começam imediatamente. A primeira coisa que nós fazemos para investigar, mais simples, seria um ultrassom de abdômen. Nele a gente já consegue ver se tem um nódulo nesse rim, o tipo de nódulo, se é suspeito ou não. Se for disponível e fácil também uma tomografia, seria até melhor. Ela consegue delimitar bem para nós e aumentar bastante essa suspeita. E a partir daí, ir para a biópsia, que seria o diagnóstico confirmatório. O médico-oncologista explica como é realizado o tratamento. Na doença inicial, o que é isso? Quando você tem um nódulo no rim, dependente do tamanho, até se ele estiver só localizado ali, normalmente é só com cirurgia. Então a cirurgia, nos estágios iniciais, ela consegue ser curativa na maioria dos casos. Quando a gente pega essa doença no estágio mais avançado, principalmente quando ela já foi para outros órgãos, porque o câncer de rim pode fazer o que a gente chama de metástase. Aqui, falando de um jeito mais simples, é criar raiz para outros órgãos. Pode ir para um pulmão, para ossos, fígado, enfim, para qualquer lugar. Aí o tratamento já é mais difícil, porque quimioterapia e radioterapia não são tratamentos tão bons para câncer renal. Hoje isso tem melhorado bastante. A imunoterapia tem vindo como um tratamento muito bom, tem mudado bastante, mas a gente ainda tem alguma dificuldade em ter isso disponível, especialmente no SUS, e também algumas drogas orais que vêm sendo muito boas também.